É isso aí galera, hoje vamos estar mostrando pra vocês aqui o programa Palco MP3 Não é um app novo, já é um app um pouco antigo Tô mostrando ele pelo fato de que tem muita gente que reclama Reclama que é difícil baixar música no Windows Phone Muitas vezes né E esse programa te dá a possibilidade de baixar música Então ele tem essa possibilidade aí Também é muito bom pra você estar conhecendo novas bandas né Então ele tem aqui alguns destaques, nem todos são conhecidos né Tem uma lista de tops Estilos Então se você não gosta Eu geralmente não gosto dos tops Geralmente Então aqui tem os estilos musicais Pode escolher esse que é um som alternativo, eletrônico Ó Bom pra ouvir no fone de ouvido Reggae, pop e por aí vai ó Tem um monte de coisa boa Eu vou pegar aqui pop rock Pra ver o que tem aqui dentro Aqui tem alguns destaques que são os mais baixados Ó E também tem bandas conhecidas Essa banda, os danadões, é da minha cidade Os caras estão aqui em destaque hein Ó o Frejá Muitas bandas não permitem o download de músicas né Tem esse porém Outras bandas já liberam música pra baixar Eu baixei algumas aqui do Dado de Vila Lobos Que eu gosto bastante Eu sei que o Frejá não liberou a música pra baixar Baixei da Zena Não conhecia essa banda Gostei da banda Vamos ver aqui o tal de Vértice As músicas que estão com essa flechinha do lado aqui ó São as que podem ser baixadas É só clicar aqui Aqui mostra também os álbuns dessa banda Parece que é uma dupla né Agenda Algumas fotos Então tem todas as informações aí né Aí você vai clicar aqui pra fazer o download Ó Aparece aqui Olha como é rápido O tamanho da música Né Aqui mostra a porcentagem Vou pausar Ó Depois de terminado o download Isso dá o ok Vai sumir a flecha aqui ó Porque já está baixado Né Você pode também se preferir Você pode apenas ouvir a música né Clicando no nome dela Tem a letra Inclusive o ideal é ouvir antes de baixar né Eu saí baixando direto porque O meu foco aqui é outro Agora Pra você estar ouvindo essas músicas Você pode usar um player de música Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse player aqui Ele é um player dos mais simples que existe Mas eu gosto muito É o Simplay Então ó A gente clica aqui Em artistas Vamos aqui em sons Ó As músicas da Zena Da Zula Lobos E ali está o vértice já ó Já entrou aqui o vértice Nessa Nessa lista aqui O negócio é De verdade Deixa eu mostrar pra vocês aqui Dentro do Do player padrão Pra ninguém dizer que No padrão não funciona E tudo aquilo Blá 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 Ó Vou abrir o música tradicional Todo mundo tem aí Então vou clicar aqui Então vou clicar aqui Em músicas Aqui ainda não atualizou Ainda não atualizou Ainda não atualizou Galera Isso aí então Um vídeo bem simples Pra mostrar pra vocês O palco do MP3 Pra quem não conhecia Pra quem não sabia Que ele baixava músicas Eu posso mostrar aqui Em outro dia O Music Tub Que é bem bacana também E até o próximo vídeo Gente Falou